Eu assisti um El Clássico. Assistiu o que? Um El Clássico. Que isso? Aí, eu tô falando. Um El Clássico? El Clássico. Qual? El Clássico. Hã? Qual? Real Madrid e Barcelona. Que que é? El Clássico? El Clássico. Não pense que você sabe ele falar isso. Não, lógico que precisa. Nós chega, nós temos que falar. E eu tô quase falando que eu assisti três. Os caras falam, eita, três? El Clássico? El Clássico. Que isso, velho? Não, fala aí. Não, e era no estádio do Barcelona, o tal do Camp Nou. Você tava lá? Tava. Despedida do Niesta. Só isso? Caralho, mano. Casa cheia. Mano, tipo, noventa e nove mil pessoas. Só que, ô lance, o Real Madrid chegou de busão. Só que aí o Rakitic, o Messi, mano, tudo nos carros dele. Caranguinha. E tipo, no meio do torcedor, normal. E os torcedor nem iam, mas só tipo, ah lá, é... Eu falei, cara, é muito diferente, mano. Os caras têm um... Isso é, os caras também têm um cuidado maior do que aqui. Aqui os caras ainda... Você tá botando a comida na boca, o cara bate no teu ombro e fala, mano, tira uma foto comigo. É. Lá, não. Lá os caras têm um pouquinho mais de sensibilidade nessa situação. Entende? Mano, até o Bale deu tchau pra torcida do Barcelona. É uma situação, é. É. Lá eu, pô, fiquei bastante tempo lá. E uma coisa que me chamou a atenção era isso. Você tá num restaurante, a pessoa esperar você terminar, enfim, tá, tá, tá. E quando você termina, tudo bem, pô, pode... Aqui os caras meio que acham que é uma obrigação a celebridade, no caso, tirar uma foto, tá ligado? É, né? Chega meio que ameaça, né? É, e se você... Vai, vai, faz e tira foto aí. É, e aqui é meio surreal essa parada. Agora faz um vídeo pro Fernando. Que é surreal. Agora manda se fuder o Cláudio. Zo, meu amigo que é corintiano. É, aqui é meio surreal essa parada, assim. O cara não tem muita sensibilidade nesse sentido, não. Tchau.